Bem-vindo ao Diálogo Aberto. No programa de hoje vamos falar sobre autismo. Você sabia que a falta de atenção, a dificuldade de acompanhar a rotina de estudos da turma e pouca interação com os colegas podem ser alguns sinais do transtorno do espectro autista? Esses sintomas podem ser detectados no ambiente escolar, por isso é tão necessária a informação acerca do autismo. E para esclarecer dúvidas, mitos, conversar sobre autismo, aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Karina Medrado, especialista em neuropsicologia, que no diagnóstico e tratamento de transtorno de atenção, autismo e Alzheimer tem a sua atividade desempenhada. E lembrando sempre que para participar do nosso programa, você pode enviar as suas perguntas, sugerir temas pelo WhatsApp pelo 988023444, 988023444. Você participa conosco, encaminhando suas dúvidas, sugerindo temas e participando desse Diálogo Aberto. Então, doutora Karina, muito obrigado pela sua presença aqui conosco para falar sobre um tema tão importante e tão presente na vida das pessoas, que é a questão do autismo. Seja bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto. Obrigada, eu agradeço o convite. Uma oportunidade de a gente falar sobre o transtorno do espectro autista, que é um tema ainda que é muito falado, mas ainda gera muitas dúvidas nas pessoas. Eu acho que esses espaços são muito importantes para a gente estar discutindo sobre isso. E falar sobre, até pelo nome, né? Nós há pouco tempo chamamos autismo. E de uma forma geral, né? Hoje você tem, né? Baseado em estudos e avança até do próprio tema, né? O transtorno do espectro autista. Você poderia explicar para a gente, assim, resumidamente, qual a diferença do que nós tínhamos como conceito e o que hoje é trabalhado dentro do processo terapêutico? Tá. O transtorno do espectro, hoje ele é espectro porque ele é amplo, né? Ele engloba vários níveis de autismo. Então, antes, existia uma divisão entre síndrome de Asperger, que era aquele autismo mais leve, mais sutil, e o autismo, que o autismo era considerado já dos casos moderados para grave. O novo manual de psiquiatria, que é o DSM-5, ele traz para a gente um conceito bem amplo agora e global. Por isso, deram a terminologia de espectro, que é desde aquele autismo sutil até aquele autismo que é mais grave, que entra aquelas crianças que não falam, que são as conhecidas não verbais, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde as pesquisas apontam hoje que ele tem um caráter mais de 70% genético e esse transtorno, ele envolve tanto a parte cognitiva quanto a parte de habilidade social. Ou seja, a capacidade também de interagir com os outros, de se relacionar, quanto a forma também de se comunicar. Então, dentro dessas duas questões, você tem como fazer, então, um diagnóstico da questão. Isso, a gente consegue, quando os pais identificam os primeiros sintomas, normalmente eles procuram um profissional e através da terapia, através da avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar se essa criança, ela preenche os critérios, de acordo com o manual, para o diagnóstico de autismo. É possível uma cura do autismo ou um tratamento permanente? Cura, a gente não consegue ainda, as pesquisas ainda estão tentando, mas ainda é muito difícil, porque quando a gente fala de autismo, o conceito de autismo é o alvo em movimento. Eu gosto muito de usar uma frase que fala assim, se você conhece um autista, então você conhece apenas um autista. É uma frase de uma pesquisadora, porque cada autista é muito subjetivo, então as características e sintomas, elas são muito pessoais, não são iguais, né? Uns apresentam algumas características, outros apresentam diferentes. Então, para a gente pensar numa cura, a gente precisa pensar ainda em muito estudo genético, para conseguir entender como é que funciona esse cérebro. Hoje existe tratamento, e o tratamento é para a gente diminuir esses sintomas, essas características, remodelar comportamento social e estimular a parte cognitiva. Então, por exemplo, aquelas crianças que têm dificuldade na atenção, a gente consegue, com a terapia comportamental, diminuir essa dificuldade, esse déficit atencional. E como é que isso pode ser trabalhado no contexto da escola? A professora, ela recebe uma criança, até com um grau moderado, não é nem um caso mais grave, mas um grau moderado. Como é que ela pode trabalhar, incluir essa criança junto aos demais colegas, atividades de classe? Qual é o caminho que ela deve buscar para que essa criança possa ser incluída no contexto da sala de aula? Quando a gente fala de autismo, a gente fala de tratamento, a gente fala sempre em um aspecto global. Então, é terapia, as terapias adequadas, pais e escola. A escola, ela tem que trazer esse aluno para a sala de aula e ela tem que dar possibilidades para esse aluno se desenvolver dentro da subjetividade e da individualidade dele. Então, procurar atividades que foquem na estimulação desse aluno em sala de aula, que busquem com que ele consiga interagir com os outros colegas de classe. E, principalmente, estudar a respeito do assunto, chamar profissionais capacitados para dar treinamento para os professores, para os educadores, sobre como lidar, como trabalhar dentro do autismo. Isso também interfere, Karina, na questão sensorial. Como é que os órgãos sensoriais atuam dentro desse contexto? O autista, ele tem algumas características, né? Então, algumas características relacionadas à parte motora e a parte sensorial, ele tem um déficit no processamento sensorial. Então, uma das características do autismo é a hipersensibilidade ou a hipo. Então, alguns têm sensibilidade ao som. Então, fogos de artifício, barulhos, carro de ambulância, qualquer barulho. E, às vezes, só de você abrir uma garrafa que faça barulho, ele já coloca a mão no ouvido, aquele som incomoda muito. Tem uns que não têm intolerância ao toque, já outros não. Já outros buscam esse contato físico, né? Então, ele tem essa questão sensorial que precisa ser, muitas vezes, trabalhada. E aí, entra a equipe multiprofissional para trabalhar essa outra parte, que é uma terapeuta ocupacional, que vai justamente trabalhar essa parte sensorial dele. E, para detectar os casos de autismo, por exemplo, um casal que já tenha um filho que tem autismo, existe uma probabilidade maior de, numa segunda gestação, por uma terceira gestação, também apresentar a mesma situação? Existe chance, né? Quando a gente pensa em autismo, como eu falei, a gente pensa em 70% genético, né? Os estudos apontam que gêmeos, quando um é autista, o outro também é. Então, a gente sabe que nós temos mais de 100 genes que podem predispor ao autismo. Então, qualquer pessoa pode vir a ter uma gestação com autismo, um filho que tenha autismo. E, assim, são sempre as duas pessoas, é o marido e a esposa. Então, um predispôs e o outro não foi protetor. Por isso que a criança nasce com o autismo. Como é que você coloca essa história do... Só vou explicar melhor o que significa essa condição. Um se predispôs e o outro foi protetor. O que quer dizer exatamente isso? Quando um tem a questão da genética, o outro também tem a questão da genética, que não protegeu, que a genética dele não foi suficiente para proteger aquele gene que veio com a probabilidade de nascer o autismo. Certo. E por que que, geralmente, a gente percebe, né? E até a própria medicina comprova, que os meninos são mais, né? Que crianças, então, de sexo masculino, são mais possíveis de apresentar o autismo do que as meninas. As pesquisas apontam que a cada quatro meninos diagnosticados com autismo, uma menina é diagnosticada. Então, tem uma proporção aí bem relevante, né? As pesquisas apontam que existe um déficit, né? Um problema no cromossomo X. E outras pesquisas apontam que as meninas, quando têm o autismo muito sutil, considerado aquele aspergê de antigamente, às vezes passam despercebido, principalmente quando a linguagem desenvolve dentro da maneira adequada, dentro dos marcadores biológicos adequados. Então, às vezes, essa menina passa, a menina tem mais habilidade social também, normalmente. Então, às vezes, ela passa como aquela menina tímida, introspectiva. E aí, lá na adolescência, a gente descobre que ela é diagnosticada e fecha critério para o autismo. Então, nesse caso, por exemplo, os exames pré-lupiciais, né? Eles poderiam apresentar, poderiam detectar ou ter uma questão de probabilidade de uma das gestações, ou nas gestações daquele casal, então, ter uma criança autista? É possível? É muito difícil, porque você teria que fazer um estudo genético para entender, né? Para ver toda a... Exatamente. E aí, é bem mais complicado, além de ser bem mais dispendioso, pensar no estudo genético. Normalmente, se pensa em estudo genético quando já existe uma criança com autismo. E aí, talvez seja interessante fazer, né? Normalmente, sugere-se isso. E gestações tardias também? Sim. 40 anos, acima de 40 anos. Há uma probabilidade maior nesses casos? Há uma probabilidade maior. As pesquisas apontam também para mulheres que acima dos 40 anos pensam, né? Numa gestação que pode surgir, né? Uma criança que tem autismo. Você esteve recentemente nos Estados Unidos, né? Sim. Participando, então, dessas discussões. Como é que está isso aí em termos mundiais? Como é que isso está sendo discutido? Já que não é uma exclusividade, né? De uma região, né? De um continente. Sim. Não há elementos que coloquem, por exemplo, alguma etnia com uma maior probabilidade, outra com menor probabilidade. Como é que está sendo discutido isso aí? Quais os avanços que nós temos aí em termos dessa discussão de terapia e outras situações ligadas ao autismo? A terapia ainda que é a mais indicada é a terapia comportamental. A terapia que vai trabalhar a habilidade dessa criança. Ainda não se fala em cura, se fala dos estudos que estão apontando. Existem pesquisadores, inclusive brasileiro, que desenvolvem minicérebros a partir de células e fazem essa pesquisa para entender como é que está o funcionamento do cérebro de uma criança autista. Mas ainda tudo em caráter de pesquisa. Então, o que mais hoje em dia se fala é da terapia e o enfoque lá é muito grande no diagnóstico precoce. Então, crianças com dois anos de idade, mesmo que não seja fechado o diagnóstico, porque ainda existe muito receio por parte dos profissionais em fechar um diagnóstico de uma criança de um ano, de um ano e meio como autista, mesmo que a gente se identifique, esse atraso no desenvolvimento já iniciar a terapia. Então, isso foi muito forte. Por que eles falam tanto e enfatizam tanto a questão da terapia de maneira precoce? Pela questão de que a criança tem o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade? A criança aprende com muito mais facilidade do que o adulto. Isso segue até quantos anos? Isso segue até os 10 anos. Pelo menos a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais eficaz. Uma criança que chega em terapia com 2 anos e uma criança que chega com atraso desde os 6 meses e entra na terapia com 10 anos, a gente vai ter uma dificuldade muito maior. Significa que a de 10 anos não tem condições de melhorar? Não, não significa isso. Ela vai melhorar também. Mas se eu estou trabalhando uma criança desde os 2 anos, é muito maior. Acontece muito ainda dos médicos assim, não, espera mais um pouco. Às vezes a mãe leva no médico ou leva em um outro profissional e o profissional fala, não, espera mais, espera mais um ano. Só que olha só quanto tempo a gente perde em um ano. Tempo que a gente poderia estar estimulando, tempo que a gente poderia estar remodelando comportamento e diminuindo esse atraso no desenvolvimento. E para quem tem uma criança com autismo em casa, como é que é esse, exige um cuidado especial, existe uma questão que envolva uma certa, digamos assim, olha, os outros que não têm autismo e tratam dessa forma, mas esse aqui eu tenho que cuidar mais, eu tenho que protegê-lo mais, ele é mais frágil. Como é trabalhar essa questão da educação familiar, essa questão da interação familiar para uma criança autista? Eu não diria que teria que tratar de uma maneira que é mais frágil, não. Não vejo dessa forma, eu vejo que os pais teriam que estar muito bem orientados, engajados no tratamento. É muito diferente quando a gente pega uma criança que tem pais unidos, um casal unido, engajado na terapia, do que aqueles pais que brigam, que tem conflito de relacionamento e isso reflete muito na criança. Então, é orientação. Eu sempre falo, né, eu aconselho os pais a estarem na terapia. Então, 10, 15 minutos antes de eu finalizar a terapia com aquela criança, eu chamo os pais, eu mostro para eles o que foi trabalhado, eu oriento como deve ser feito em casa, que tipo de estimulação. Irmãos também. Irmãos também. A criança fica com a gente em terapia uma hora por semana. E com os pais ela fica todo o restante do tempo. Então, não adianta eu trabalhar uma hora com essa criança se os pais não vão aplicar esse conhecimento em casa. Então, é muito importante a gente estar orientando esses pais e esses pais estarem engajados na terapia também. Para esses pais, para essa família, também o atendimento multiprofissional seria interessante? Com psicólogo? Seria. As pesquisas apontam, infelizmente, que existe uma incidência de transtornos psiquiátricos nesses pais que têm filhos com diagnóstico de autismo. Então, uma parcela grande tem a depressão, outras têm ansiedade, principalmente as mulheres. A gente sabe que quando a gente dá um diagnóstico de autismo, isso impacta a vida desses pais, dessa família como um todo. Primeiro, porque você tem que elaborar o luto, a frustração do seu filho, de que você talvez vai ter um filho que tem um pouco de dificuldade, ou muita dificuldade, dependendo do nível. E também, guidar com as outras questões. A gente sabe que tem todo um tratamento que é dispendioso, que a gente ainda não tem muitas políticas públicas que incentivem ou que proporcionem esse tratamento. As mulheres, as mães, na maioria das vezes, abdicam da profissão para ficar integralmente com essa criança, para estar levando nas terapias, para estar buscando dar todo o suporte e o apoio. E muitos esquecem de cuidar de si mesmo. Então, assim, eu oriento os pais também a olharem para si, a buscar uma terapia, a buscar uma rede de apoio, porque eles precisam estar bem, precisam estar fortes emocionalmente para conseguir lidar com toda essa situação. Tem algum profissional que vai capitanear esse processo? Quem vai dirigir esse processo? Olha, você deve fazer isso, você também precisa estar acompanhado de um outro processo. Quem é o profissional que se deve buscar para, digamos assim, gerenciar esse trabalho ou esse tratamento? É o psicólogo. É o psicólogo mesmo. O psicólogo quer que vai conseguir observar e analisar da melhor forma e direcionar até para as demais terapias, né? Por exemplo, no caso da criança, ela vai precisar de uma terapia de equipe multi. Então, fono, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. A gente precisa de um médico, de um neuropediatra, porque às vezes, em alguns casos, o autismo tem comorbidades. Por exemplo, o que é isso? Além do diagnóstico de autismo, pode vir um diagnóstico de uma outra patologia, como o TDAH. Então, às vezes, tem autismo e TDAH. Ou a criança tem autismo e pode ter epilepsia, ter crises convulsivas. Então, o médico tem que entrar para entender se essa criança precisa fazer medicação para controle dessas crises de epilepsia, se precisa fazer medicação para melhorar os sintomas do déficit de atenção, da hiperatividade. Então, o trabalho em equipe multi, ele é fundamental para o sucesso do desenvolvimento dessa criança. Mas, normalmente, não tem a questão medicamentosa? É mais de terapia mesmo? Ou também tem que ter, normalmente tem? Às vezes, tem a questão medicamentosa, né? Depende do critério que essa criança está preenchendo ali. Se realmente é só autismo, ou se é autismo e mais uma outra patologia. Às vezes, entra com a medicação e, às vezes, entra com a medicação porque pode ter algum sintoma reativo de agressividade. E aí, tudo isso tem que ser observado pelo profissional. A questão, por exemplo, de animais domésticos. Ele é bom, tanto faz, ele ajuda, ele prejudica. Como é que é essa relação no tratamento? Ele ajuda de alguma forma? Eu acho que se a gente pensar que é uma forma de interação, ele ajuda no processo, né? Em casa, por exemplo. Eu não vejo problema em ter. Eu acho que é mais uma oportunidade da criança estar ali, estar buscando a interação com outro bichinho, de brincadeira, uma forma de brincar, talvez, diferente. A criança que tem autismo, muitas vezes, ela tem um brincar muito estereotipado. O que é isso? É aquele brincar que não é lúdico, o que não é um brincar esperado, como as demais crianças fazem. Ela consegue abstrair bem ou também há problemas nesse campo? Não. Ela tem uma dificuldade naquele raciocínio mais abstrato, que a gente chama de teoria da mente, né? Que é de entender o contexto social, de entender o que o outro está me falando. Então, por exemplo, elas têm uma dificuldade de observar as emoções, quando a gente está com raiva, às vezes a gente está brigando e ela nem entende que a gente está brigando, porque a gente não está fazendo uma expressão facial de briga. Então, ela tem uma dificuldade em entender essas emoções. Ela pode ter, pode apresentar isso. E a questão dos ambientes? Tem algum ambiente que seja mais salutar para levar, por exemplo, ar livre, ou um shopping, ou cinema? O que tipo de ambiente facilita, por exemplo, nessa questão do tratamento? Tem algum especial? Olha, ela pode frequentar todos os tipos de ambiente, desde que a gente não force. Acho que como toda criança, né? E aí eu acho que não entra só a questão do espectro autista, entra de um modo geral as crianças, respeitar a individualidade de cada uma. Então, assim, se ela está num momento onde ela está ansiosa, onde ela está reativa com alguns comportamentos, a gente precisa respeitar e entender esse espaço. Se eu tenho uma criança autista que tem uma sensibilidade a som, eu tenho que pensar que eu não vou levá-la para um lugar que seja muito barulhento, porque talvez ela se sinta muito incomodada. Então, primeiro eu tenho que trabalhar essas questões sensoriais, para depois eu começar a inseri-la num contexto de barulho excessivo, que possa causar algum desconforto. Certo. E assim, na questão mesmo da família como um todo, esses ambientes tipo aniversário, né? E outros momentos também, mesmo eu acho assim, né? É, a mesma coisa, né? Buscar, eu não vejo problema, acho que tem que participar, a gente tem que inserir essa criança nessa criança, para trabalhar justamente essas habilidades sociais, né? Mas sempre respeitando o espaço dela, aquilo que ela tem demonstrado durante o ambiente. Eu não posso forçá-la a nada, né? Eu não posso forçá-la a ficar num lugar, se aquele lugar está causando para ela algum tipo de estímulo aversivo, né? Alguma coisa que vai provocar algo ruim para ela. Então, eu tenho que buscar aquilo que vai ser positivo, que traga boas coisas para ela. Existe algum método pedagógico, ou algum trabalho nesse sentido, uma escola mais adequada que possa trabalhar a questão do autismo, ou a escola, menos assim, comum, ela já trabalha dentro dessa linha? As escolas comuns já trabalham. Eu ainda acredito que a gente pode melhorar essa inclusão do autismo, né? A gente fala inclusão, a gente fala inclusão de um modo muito geral ainda, né? A gente fala, a gente está incluindo todas as síndromes, todos os transtornos. O autismo específico, eu acredito que a gente ainda tem muito o que fazer. Agora, na verdade, você tem um discurso, né? Da escola inclusiva, você tem em vários aspectos, inclusive na rede pública, mas aí, por outro lado, você não tem muito preparo para os profissionais da educação que vão trabalhar com isso, né? Essa discussão também dentro dos congressos, do que está sendo feito, essa aproximação, principalmente com o serviço público de educação, ele é uma dificuldade, mesmo raciocínio para o serviço de saúde, né? Como é que isso está sendo discutido no Brasil? Olha, ainda é um problema, né? Como eu falei, ainda a gente não tem uma rede de apoio, né? De suporte para tratamento dessas crianças e, principalmente, para orientar esses profissionais da rede pública. Muitos acabam por conta própria, tendo que buscar conhecimento e qualificação para conseguir lidar e conseguir entender como é que é uma criança com autismo. A gente procura sempre orientar, existem hoje muitas pesquisas que podem, e literatura, né? Onde os profissionais podem estar buscando para estar entendendo mais, conhecendo mais sobre esse assunto. Uma outra questão que a gente foi muito falado nesse simpósio internacional é a possibilidade de um acompanhante terapêutico, ou seja, uma pessoa treinada que vai saber conduzir essa criança dentro da escola, dentro das outras tarefas do dia a dia. Então, ele fica como se fosse o dia inteiro com essa criança. Realmente, é um acompanhante terapêutico dela. Isso olhando, inclusive, em caráter sistêmico, né? Sim. Percebendo, inclusive, esse aspecto que é extremamente importante, que é a questão emocional, né? Essa questão mesmo, até holística, né? Quando você percebe o ser humano como um todo e dentro dessas questões. Para ir nessa é interessante, nós temos uma, com esse programa aí, a Rede Nazaré, ela atinge boa parte da Amazônia legal, né? Tem vários locais, tem muitas pessoas, que você deixaria aí como mensagem para esses pais, para esses educadores, para as pessoas que têm uma criança autista, né? Convivendo com ela, atuando com ela. Como é que, qual seria a sua orientação para esse acolhimento tão importante e fundamental, até para o desenvolvimento dessa criança? Acho que primeiro, desmistificar o autismo, né? O autismo, a gente já sabe hoje que é um transtorno, que existe uma alteração no cérebro, né? Que provoca todas essas reações. Entender, estudar muito sobre o assunto, ler, procurar informação. Até porque é uma literatura também que está sendo construída, né? Exatamente. Mas que já tem muita coisa hoje, né? Então, assim, buscar essa literatura e se informar da melhor maneira possível. Quando a gente se forma, a gente quebra muitos conceitos, a gente quebra muitos paradigmas, né? Que a gente escuta na sociedade. Então, acho que informação é um caminho muito importante, desmistificar muitas coisas relacionadas ao autismo, para a gente entender e conseguir trabalhar com essa criança da melhor maneira. Tem um contato ali, né? O 981 18 90 71, né? Isso, exato. Quem quiser mais informações, né? Quem tem, é realmente essa... Eu digo assim que é uma grande oportunidade, né? Também de trabalhar a sua própria humanidade, né? O acolhimento. E, às vezes, ao invés de perceber isso como uma grande dificuldade, ou até uma aprovação, eu acho que eu penso mesmo que é uma oportunidade, né? De trabalhar o amor na sua forma mais expressiva, né? Que é de forma gratuita. Com certeza. Na forma do acolhimento e da gratuidade. Com certeza. Renan, muito obrigado pela sua presença, os esclarecimentos aqui, né? E para você que nos acompanha aqui no programa Diálogo Aberto. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para mais um bloco do seu Diálogo Aberto. Muito obrigado. Estamos de volta e, neste bloco, vamos falar sobre os benefícios do INSS. O governo federal estabeleceu uma medida provisória para revisar benefícios previdenciários e assistenciais. A proposta é erradicar fraudes na Previdência Social. A chamada MP do peito fino no INSS tem gerado polêmicas. Aqui no estúdio, eu recebo o advogado Cleans Bonfim, diretor da Comissão de Direito Previdenciário da OBE Pará e presidente da Associação dos Advogados Previdencialistas do Estado do Pará. Cleans Bonfim, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse programa que nós temos aí, essa audiência com a Amazônia e que as pessoas também podem participar mandando suas mensagens por meio da mensagem pelo 98802-3444, participando aqui do nosso programa. Mais uma vez, seja bem-vindo para tratar sobre esse tema importante. Com certeza. A primeira pergunta que a gente faz do Bonfim sobre essa questão é justamente esse objetivo. Na sua análise, até por conta do trabalho que desenvolve, pelo próprio trabalho da OAB, esse objetivo de conseguir identificar essas distorções, casos de pessoas que continuam recebendo e que inclusive já faleceram e tantas outras questões de uma MP, uma medida provisória cheia de detalhes, de várias questões. É possível conseguir uma redução significativa? Olha, esse é o objetivo que o governo traz quando baixa essa medida provisória, fazendo modificações significativas inclusive na busca dos benefícios e na manutenção, digamos assim, desses benefícios. Existem críticas a serem apresentadas, com certeza, na forma que é apresentada pelo governo essa ideia de uma operação pente fino para poder ir em busca de fraudes ou mecanismo de locopletação de benefícios que não seriam válidos, que já vem desde o governo passado. Se repete nessa, às vésperas inclusive da própria reforma que o governo atual pretende estabelecer. E o que se tem com a visão que o governo apresenta é exatamente essa, de buscar um melhor aparelhamento que dê retorno ao erário público, digamos assim, de valores que estariam sendo pagos a mais por benefícios que já deveriam estar suspenso ou, bem na verdade, estariam sem direitos e garantia de estar recebido, seja pela questão da ausência de perícias que deixaram de ser realizadas, seja porque, na verdade, o governo atrasa na avaliação daqueles benefícios que estão estabelecidos, seja porque a parte de análise da documentação ou da própria setor, a parte administrativa do INSS, se demora a questão de avaliar se a pessoa que, ao ligar, ao estabelecer uma agenda para poder buscar esse benefício, não tem um prazo estabelecido certo e isso demora dois, três meses para ser feito a primeira, digamos assim, análise com relação a isso daí e as pessoas não podem ficar sem benefício, é estabelecido e muitas vezes o governo quer, com isso, suspender, digamos assim, porque não teria mais direito a perder o seu objeto, digamos assim, daquele benefício. Então, temos críticas significativas com relação a isso daí, porque, via de regra, ele faz pelo viés de, muitas das vezes, suspender o benefício e a pessoa, ao detectar mais tarde, quando vai ao banco ou quando, na verdade, vê que deixou de ter na sua conta o valor daquele benefício estabelecido, com base nisso daí, a pessoa vai correr atrás para poder saber o que foi que aconteceu, tendo em vista que o estado de saúde dela, tendo em vista que a implicação com relação à questão daquela que ela tinha para poder manter o seu benefício não se alterou, mas, mesmo assim, pelo governo ter estabelecido alguns prazos, ter feito um contato para tentar a pessoa voltar para poder fazer prova de que aquele benefício existe ou não existe, suspende, e aí, com isso, na verdade, prejudica a pessoa porque ela já, suspenso esse benefício, vai atrás para poder provar aquilo que já tinha sido provado quando ela apresentou a documentação, quando ela apresentou as suas alegações. Mais ou menos é isso. A bem da verdade, nós tivemos em outubro do ano passado, editado pelo então presidente Michel Temer, essa operação Pentefino, como foi denominada. O que mudou desse trabalho que foi iniciado ainda no governo passado para essa medida provisória? Onde é que houve uma modificação significativa do que estava sendo pensado na operação Pentefino do ano passado, de outubro do ano passado, para a medida provisória agora que foi editada no início de janeiro? Lino, eu diria que a grande mudança que se teve daquela medida provisória que teve essa nomenclatura de Pentefino que agora se repete com o mesmo nome, seria de que nessa medida provisória o governo do Bolsonaro foi muito mais além do que a ideia de revisionar benefícios, de ir atrás exatamente de sistemas fraudulentos, digamos assim, de benefícios que já estariam suspenso ou que não existiriam mais porque tinham perdido o seu objeto. ele baixa várias medidas em vários aspectos do benefício de auxílio-doença, de auxílio-reclusão, de pensão, de salário-maternidade, tudo isso num conjunto de medidas que ele baixa que ele vai fazendo modificações, inclusive, de garantias de direito. Ele, inclusive, diminui tempo de prescrição referente à questão da busca desse benefício. Ele retira, por exemplo, de auxílio-reclusão a ideia de diminuição da aplicação do benefício, porque o benefício anterior, essa medida provisória, por exemplo, do auxílio-reclusão, era pago tanto para em regime semiaberto quanto fechado. Ele simplesmente retira a ideia do semiaberto e só vai pagar esse auxílio-reclusão para a questão do regime totalmente fechado. Ele retira, por exemplo, o auxílio-doença, ele suspende a pessoa que, na verdade, estava de auxílio-doença e Deus o livre, comete algum ato criminoso e é preso flagrante por conta daquela situação ou, na verdade, é decretada uma prisão sobre a pessoa, se ela estiver de auxílio-doença, por exemplo, ela vai perder esse benefício e essa medida provisória, então, ela não cria só a ideia de pente fina, que seria a busca de mecanismo de fraudes ou irregularidades. Ele vai muito mais além, ele vai atingir direitos e garantias já estabelecido, por exemplo, por lei. Então, ele é muito mais amplo nesse sentido, ele é muito mais significativo nas modificações das pessoas que buscam e tenham benefício. Então, isso, digamos assim, obriga, então, a própria postura nossa, inclusive, de quem recebe, é ele se antecipar a essas questões. Sim, sim, muito importante. Principalmente, numa questão que é fundamental dentro desse benefício, que é a questão da prova de vida. Sim. Às vezes, as pessoas deixam, tem aquele prazo, né, desde comparecer, então, é interessante, até para quem está acompanhando o programa, que essa postura, ela realmente seja de uma forma proativa, né, buscar isso aí, verificar. Preventiva, sim. E, principalmente, como a gente comentava, inclusive, ainda há pouco, da questão das pessoas que têm, principalmente nos filhos ou nos netos, que acompanham, por exemplo, os idosos nessa questão. Então, é importante essa medida preventiva, é importante estar à frente, inclusive, para não esperar que um benefício seja suspenso por conta disso. A própria OAB, ela está pela sua comissão temática, que é de previdência, da qual eu faço parte, não estou mais presidente, fui presidente até a gestão passada, na modificação agora, doutor Evandro Martins assume a presidência, nós estabelecemos já como parâmetro, por exemplo, de pauta, pela própria OAB e a pedido do presidente, né, uma série de esclarecimentos públicos à sociedade para que, na verdade, se tome, como você está colocando, preventivamente, conhecimento sobre essa matéria e vejo aonde serão atingidos para que as pessoas, na verdade, não fiquem prejudicadas ou, na verdade, elas se surpreendam mais tarde com a suspensão do benefício, não por fraude, não por irregularidade, mas sim porque, verdadeiramente, essa medida provisória, ainda que seja provisória, porque ela tem duração de 60 dias, prorrogada por mais 60, ela venha a realmente atingir a pessoa e a pessoa, desprevenidamente, seja atingida por essa medida sem ela ter conhecimento. Então, a busca desse conhecimento ou, na verdade, o esclarecimento que ela pode fazer junto à sua comunidade, através de um centro eucarístico, por exemplo, poderia ser a própria igreja, deve ter pessoas esclarecidas que possam fazer uma interpretação, seja um sindicato rural que também possa fazer isso, seja, muitas das vezes, o próprio advogado local que tem que ele possa consultar, fazer uma consulta para poder saber o que modifica na vida dele enquanto pensionista, enquanto beneficiário de uma aposentadoria, de um auxílio reclusão, de um auxílio maternidade, esse tipo de situação, para que as pessoas não sejam surpreendidas e tenham suspenso ou, na verdade, faça o que você acabou de colocar, uma ideia de que tenha que apresentar a sua prova de vida e eu li, na medida provisória, que o governo pretende fazer isso por meios de comunicação eletrônica, que é uma carência muito grande, principalmente no estado do Pará, de chegar até os mais longínquos cantos desse estado, a questão do uso da informática e, por lá, faça uma comunicação, dê um prazo estabelecido e a pessoa não tenha conhecimento antecipadamente porque não fez uma consulta por e-mail, por meio eletrônico e venha ser suspenso o seu benefício e a pessoa tem que correr atrás para poder, então, ela, depois de suspenso, tentar fazer aquilo que o governo pediu para ela sem exatamente ela esperar. É interessante, o Tumbo, pensando neste lado, isso vale também para o caso do auxílio-doença, aquela necessidade também de fazer aquela análise pericial, que precisa ser agendada, tem todo um rito para que isso ocorra. Então, é importante também perceber desses vários benefícios quais são as medidas que garantem o recebimento sem nenhum problema. E a título de informação, Lennon, só para se ter uma ideia e o teu público, na verdade, ter conhecimento, nesta medida provisória, o governo vai estabelecer bônus para médicos peritos reavaliarem a questão das perícias que já foram realizadas e vai ser pago um determinado valor para cada perito que conseguir suspender o benefício. Olha o incentivo que o governo está dando para a questão dos médicos peritos serem criteriosos ou muitas vezes forçarem uma barra para suspender e porque a suspensão será pago um bônus para esse perito. Olha a questão do prejuízo para a comunidade e para a população que recebe seu benefício. Então, essa medida provisória, como se falou, ela tem um período de 60 dias. Sim. Esse caso foi registrado agora em 19 de janeiro. Então, teria 60 dias. Ela automaticamente é renovada após esse período. Se não for submetido ao Congresso a avaliação da medida, aí o governo pode pedir a renovação por mais 60 dias. E após isso aí, ela segue pelo Congresso? Ela tem obrigatoriamente que passar pelo Congresso, para o Congresso, na verdade, avaliar todas as medidas, aprovar ou fazer destaque de alguma medida, modificações com relação à questão de algo que algum congressista mais atento e com certeza vai ter, pode considerar que algumas medidas são inconstitucionais por ferir princípios constitucionais da ampla garantia de direito de defesa, da dignidade da pessoa humana, que com certeza é algo que vai ser bastante acentuado nesse aspecto, para que após isso daí, o Congresso, na verdade, então, ou aprove na sua integralidade ou, na verdade, aprove com as suas modificações, mas virando já lei estabelecida, antes, inclusive, da própria reforma que também se avizinha. A gente tem uma reforma da Previdência também que deve, já, uma semana, duas semanas, com certeza, já entrar em discussão aí. O papel da OAB nesse sentido, a gente conversava há pouco, é bastante interessante, justamente, nas pessoas que se sentirem lesadas nessa questão, podem também procurar a OAB para poder ter esse apoio, esse acompanhamento, essa orientação. Sem dúvida nenhuma. Nós temos duas comissões, acredito, que são de extrema importância nesse momento para poder dar amparo às pessoas que geralmente estão de benefício, que é a comissão do idoso, que já tem, inclusive, um atendimento presencial, não lembro qual é o dia, se é quarta-feira ou é quinta-feira, não recordo bem, mas é só fazer contato com a ordem, que já faz um atendimento presencial e nós temos a própria comissão temática de previdenciário que também vai fazer uma espécie de mutirão para poder fazer esclarecimentos em câmeras municipais, em comunidades de algumas localidades de bairro ou de municípios para poder esclarecer a sociedade sobre esse tema tão importante de uma medida provisória que está aí fazendo realmente verdadeira reforma, digamos assim, porque vai ter mudança significativa, como eu falei, sobre garantias e direitos, não só a questão de suspensão de benefício por fraude ou por irregularidade, mas verdadeiramente por alterações na forma de se buscar esse benefício ou, na verdade, de se manter esse benefício. Essa comissão temática, ela funciona só na capital, no caso, só em Belém ou tem representatividade? Todas as 24 subseções da ordem, ela tem via de regra do seu presidente e ele tem várias temáticas e a comissão de previdência eu tenho conhecimento que quase todas, se não todas, as 24, eu posso estar pecando se eu disser que são todas, mas quase todas têm a comissão temática de previdência, mas a própria capital aqui, que é a seccional, ela dá cobertura todo o Estado nesse sentido porque a gente procura fazer esses montirões nos mais longínquos municípios que nós temos aí para poder dar esclarecimento. Nesse caso, a pessoa pode procurar diretamente a SET se estiver aqui na capital e tem contatos, você tem algum contato que possa trabalhar ou diretamente no portal da OAB? Não, no portal da OAB fica lá, inclusive, estabelecida a página, mas nós temos também nas redes sociais a comissão de direito de previdência no Facebook, a pessoa pode fazer comunicação por lá, tem no Instagram, que é um outro meio de comunicação muito acessado, digamos assim, pelas pessoas muito jovens hoje possuem e na verdade pode auxiliar seus pais ou seus avós nesse sentido e por lá eles vão encontrar via de regra informações que são apresentadas lá ou agendas, às vezes, de eventos que são estabelecidos pela própria comissão temática, as duas que eu falei e são estabelecidas por lá e o portal da Ordem, não tenho dúvida nenhuma que deve ser acessado que lá tem uma riqueza de informações de todas as situações. O que você acredita que observando essas questões talvez se identifique mais irregularidades? Irregularidades? Sim. A questão do... Assim, nós temos muitas irregularidades que são feitas quando temos envolvimento de pessoas maliciosas que vão dar benefícios de aposentadorias ou às vezes a maioria delas por exemplo a aposentadoria rural que as pessoas pegam declarações falsas de sindicato ou de integrações locais e esquentam digamos assim documentações e essas têm quadrilhas que realmente ocasionam bastante impacto digamos assim de fraudes mas essas fraudes via de regra são por pessoas mal intencionadas não pelos beneficiários que verdadeiramente trabalharam ou na verdade sacrificaram ao buscar toda uma vida de labor para depois alcançar o seu benefício. Então fraude existe então o governo deveria combater na verdade a questão da documentação que são apresentadas reavaliação nessa documentação para saber se bate com os seus sistemas digamos assim locais de informações cruzadas não garantir para o beneficiário que consegue o benefício a presunção de que há um fraudador ali quando na verdade a perícia deixa de ser realizada ou quando na verdade há uma demora na questão da avaliação daquele benefício então essas pessoas não podem ser prejudicadas em detrimento das verdadeiras fraudes que possam existir essa é a ideia. Um caso também importante é a atualização dos dados cadastrais também às vezes essas questões por exemplo de mudança de endereço ou outras informações que também até para chegar porque há uma comunicação prévia via de regra do sistema para a pessoa. A prova de vida por exemplo que ela é feita de forma anual ela já é uma correção nesse sentido porque todo ano praticamente em alguns casos no próprio adversário da pessoa ou na data de estabelecimento do benefício há uma revisão digamos assim que a pessoa precisa provar que ela ainda está ativa está viva para poder receber esse benefício ela já é um mecanismo de controle nesse sentido. Fora isso o governo é muito criterioso na hora de estabelecer o benefício então é neste momento que os seus servidores tem que realmente estarem atentos para a ideia da garantia de que aquele benefício é real e não fraudulento então neste momento realmente porque o governo não pode fazer um julgamento de que o mal pague pelo bom a pessoa que na verdade sacrifica tem todo um período de anos tendo atividade junta uma documentação que não é muitas vezes fácil apresenta essa documentação faz todo o mecanismo daquilo que é exigido e consegue seu benefício mais tarde na verdade tenha que fazer verdadeiro exercício de tentar buscar de novo porque está sendo solicitada as mesmas documentações em prazos muito curto que é estabelecido senão vão ser suspenso os seus benefícios e com isso daí na verdade sacrifica a pessoa que verdadeiramente precisa daquele benefício porque ela vai atrás de novo de provas e documentos que já apresentou no primeiro momento e com prazo muito curto e ela na verdade talvez não consiga e o governo na verdade suspenda e prejudica a pessoa porque na verdade ela depende daquele rendimento para poder sobreviver e continuar pagando seus remédios seus alimentos ainda às vezes fazendo a sua vida rotineira que faz então do fraudador quando é suspenso tudo bem ele na verdade estava na aventura mas o verdadeiro beneficiário ele não pode ser prejudicado em detrimento exatamente de um governo que não tem melhores critérios para poder fazer uma avaliação para saber se é fraude ou não é fraude ou pelo menos estabelecer prazos mais alongados ou mecanismo de comunicação muito mais aberta que não dê por exemplo por meios eletrônicos a comunicação e se a pessoa não se comunicar pelaquele meio tenha suspenso o seu benefício porque prejudica a vida da pessoa por isso que vale realmente essa questão mesmo proativa buscar essas informações antecipadamente muito bem colocado por você inclusive essa medida provisória ela já dá um prazo para avaliação e comunicação dos resultados disso aí ou seja número de fraudes ou de benefícios que foram revisados ou outras situações ela não coloca isso aí ela faz uma previsão uma previsão de que na verdade se for feito uma avaliação em todos os benefícios se tiver 10% 15% teria um valor de milhões ou bilhões na verdade de digamos assim de benefício de garantia para o governo que ele deixaria ele está gastando no sistema se as fraudes existirem como por exemplo ele fez das avaliações que ele tiveram se ele acha que 30% dos benefícios estão estabelecidos são fraudulentos com isso na verdade ele faz uma ideia de que aquilo traria um benefício de tal monta tal ordem por exemplo suspendendo a questão de todos os benefícios que são pagos para auxílio reclusão quando era um regime fechado e aberto com a medida provisória só vai ser pago no regime fechado então com a ideia de que todas as pessoas presas que tiverem no semiaberto terão perdido esse benefício ele faz uma estimativa que isso também trará um benefício de tantos milhões por exemplo a ideia da não vitalicidade mas da pensão alimentícia que já era escalonado mas tinha uma determinada idade que se a mulher tivesse ela receberia pelo resto da vida na medida provisória estão tentando tirar essa vitalicidade da situação então com a ideia da suspensão da vitalicidade também daria uma estimativa de quantos bilhões ele iria estar economizando digamos assim na questão da suspensão e não da fraude ou do pente fino que seria na verdade a ideia de busca de benefícios fraudulentos ou irregulares então tudo isso o governo faz com o intuito de tentar encher continuar enchendo os cofres do sistema da seguridade social como um todo mas em compensação tirando garantias e direitos de pessoas que passaram uma vida inteira e já era algo estabelecido e ele vai na verdade simplesmente suspender sem dói nem piedade então essa medida provisória na sua análise ela já dá o horizonte do que vai ser a reforma da previdência Sim, na verdade já se vinha falando desde quando o congresso na verdade recebeu o relatório referente à questão do governo que não teve condições de colocar em pauta no congresso por não ter digamos assim a base suficiente para poder fazer um debate e sair vitorioso já era polêmico e esse próprio relatório que já era castigante digamos assim para o lado das pessoas para os cidadãos brasileiros eles tendem a ser pior porque na verdade a estimativa que estão se fazendo seria não mais da casa dos próximos 10 anos de 80 800 bilhões de economia que ele na verdade queria fazer a ideia seria de trilhões agora 1.2 trilhões de economia ao longo dos 10 anos que na verdade teria então verdadeiramente o governo vai continuar sacrificando a parte mais digamos assim bonita desse país que é o trabalhador em detrimento daquilo que ele ainda poderia fazer que são revisões em cima de outras fraudes ou de renúncias fiscais que muitas vezes ele faz para empresas clube de futebol ou na verdade fiscalizando as empresas que são contribuintes do sistema de seguridade social que mesmo empresas com garantias de lucros em seu positivo em seu em seu balancete mesmo essas empresas e entre elas por exemplo temos empresas grandes aí como o Bradesco Caixa Econômica o próprio Banco do Brasil o próprio Vale do Rio Doce são empresas na verdade com lucros fabulosos que devem previdência e o governo na verdade não aperta para poder buscar deles esse retorno financeiro em vez de sacrificar exatamente só o lado do trabalhador que é o que realmente vai acontecer tudo bom então em resumo a gente sempre trabalha a questão da previdência olhando esses três pontos a questão mesmo da idade para requerir a questão da apostadoria esses vários benefícios também que entram de acordo com a necessidade de salário maternidade essas questões todas e aumenta a contribuição o período de contribuição então essa medida como a operação bem de fino ela na verdade joga a luz também sobre essas questões e talvez nós tenhamos mudanças bastante significativas para esse ano de 2019 caso saia mesmo a reforma da previdência digamos assim ainda no decorrer deste ano daqui a duas semanas por exemplo eles vão estar colocando então as aposentadorias que teriam hoje a obrigação por tempo de contribuição seria de 35 anos para homem e 30 mulher e idade na verdade que é estabelecido que é um outro tipo de aposentadoria por idade que é 65 homens e 60 mulheres na verdade essa idade vai ter conforme o carro-chefe que era do relatório do governo passado que é o carro-chefe digamos assim da revisão da revisão do sistema de previdência como um todo que seria a idade mínima de 65 anos que ela vai se manter e inclusive ela tem um escalonamento para até aumentar a própria idade porque a expectativa de vida digamos que que eles consideram pelo sistema do IBGE cada vez mais aumenta e dizem que na verdade isso deveria ser repassado para o sistema de seguridade social no sentido de benefício porque outros países evoluídos na verdade países de primeiro mundo já possuem esse sistema e dizem que o nosso país vai ficar envelhecido e precisa ser uma haver a ideia da reforma para poder esse sistema se autossustentar sob pena e na verdade quebrar só que existe parâmetro existe na verdade análise que são feitas pela própria Anfip que é a Associação dos Fiscais da Receita Federal que desmente esses números na verdade ele quebra o paradigma dessas informações e inclusive nós tivemos também só para deixar à tona já também essa temática de que nesta reforma nós tivemos uma uma espécie de avaliação pelo próprio Senado Federal que foi feito uma análise para saber se a Previdência o sistema de Seguridade Social era deficitária ou superavitária e foi percebido pelo próprio Congresso através dessa análise mais profunda a verdade que o sistema não seria deficitário seria superavitário ao longo do tempo então todas essas questões realmente precisam ser debatidas com a sociedade para saber onde estaria realmente o gargalo de dificuldade para sustentar o sistema da Seguridade Social para depois disso a gente estabelecer quais os critérios e quem deve ser sacrificado para poder se manter um sistema funcionando Ok, Tomofi muito obrigado pela sua presença é muito importante trabalhar esses temas e orientar justamente as pessoas nesse sentido muito obrigado um grande abraço a todo o trabalho que a OAB desenvolve nessa defesa das garantias da cidadania muito obrigado e a você que está conosco muito obrigado também por estar participando do programa Diálogo Aberto todas as semanas com você fique com Deus e até o próximo encontro